Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy XIII Nesse vídeo eu vou falar sobre como é que pega o Platinum Trophy no PS3 Ou pegar todos os achievements do Final Fantasy XIII no PC A maioria das coisas vem naturalmente Tem duas que são mais complicadas Eu vou explicar daqui a pouco essa segunda coisa Que acaba trazendo várias outras naturalmente Como maximizar o cristal e tudo mais E tem um achievement chatinho que não vem naturalmente De você jogar para ganhar nível etc Que é... Conseguir todos os... Pegar pelo menos 20 tesouros com o Shokubu E tem uma coisa chata... Tem um truque para facilitar bem as coisas Tem esse save point aqui Que é... Perto de Function of Nava Que é aqui Aí se você sai... Se você carrega o jogo Tem uma chance de... Logo... Chegando aqui já ter esse ponto de exclamação São 20 pontos que tem... É... Que tem tesouros enterrados E... Aleatoriamente... Toda vez que você carrega o jogo Em 5 pontos... É... Aparecem os... É... Os tesouros Só que tem um aqui... Perto desse save point Que é aqui Mas... Aparentemente não é esse Mas... Tem outros Só que eu vou ter que procurar esses outros pontos É por aqui Não aqui em cima... Obviamente... Ah... Não dá para pular aqui... Droga... Então vamos por baixo... Tem que procurar nessas áreas marrons... É aí que vai ter o... Pode ter o tesouro... Acho que é aqui... Ah... Ok... Aí você precisa pegar 20... Tesouros... Aí no 20º... Que é o... Ribbon... Que eu vou ganhar agora... Beleza... Aí... Mostrei ao vivo pegando o troféuzinho... Perfeito... Ah... Tem... É... Alguns... A maioria desses tesouros... Que você... Pega com o Shokubo... São aleatórios... Só que tem... Alguns que são... É... Dependendo de quantos você já pegou... É só para deixar tudo certinho... No primeiro que você pega é... Gold Nugget... E depois... O quinto é o... Tetragic Crown... Décimo... Tetragic Tiara... Décimo quinto... Entity Ring... E o vigésimo... Ribbon... Como eu mostrei aqui... Bom... Vou fazer um corte... E agora vamos para o... Último Achievement... Que é mais complicado de todos... Ok... Então vamos para o... Troféu mais difícil de conseguir... Que é o... Treasury Hunter... Que... Em algum momento... Você precisa ter tido... Todas as armas... E todos os acessórios... Ok... É... Depois eu falo... Com mais detalhes... Quais são... Essas... Essas armas... E acessórios... E como consegui-los... Só que para isso... Você vai precisar de... Dinheiro... E bastante dinheiro... A melhor fonte de dinheiro... A melhor fonte de dinheiro... No... Jogo... São as tartarugas gigantes... Oh... Seja o Adamantois... Esse cara aqui... Seja o... Que eu mostrar... É... Daqui a pouco... Ah... Os dois tem... 25% de chance... De dropar... O Platinum... Ingot... Que... Te dá 150 mil... Se você vende... Só que... Essa é a chance... Básica... Do item comum... Que é o Platinum Ingot... Aí... Eles têm... Eles podem dropar também... O... Trapezee Herdor... Sei lá... Das quantas... O nome do item... Deixa eu até mostrar... Trapezoe Herdor... Drone... Sei lá... Das quantas... Se precisar disso... Para atualizar... As armas... Do nível 2... Para o nível 3... Que... É o que eu tenho aqui... Três armas de nível 3... Com... É... As garotas... E a Feng... Ainda... Evoluiu... A Ken's Lance... Para o nível máximo... A... Da Lightning... Era baseado na... É... Do... Bom... Da Feng... Era baseado na... Taming Pole... Que... Tem... Habilidade Stagger Lock... Ou tem... A restrição Stagger Lock... Da Lightning... Eu evoluí... A Lionheart... Que... É... Da... Da... Da Vanna... Eu não lembro o nome da arma... Deixa eu ver se eu consigo... Pegar... Mas... Era uma arma que... Acho que era... A... A... A Wand of Thorns... Que... Aumentava bastante... A magia... Ok... Aí você evolui isso... Pro... Evolui as armas básicas... Do... Nível 1 pro 2... Aí... Evolui totalmente o 2... E... Usou... Aquele componente que eu mencionei... Pra evoluir pro nível 3... Aí com isso você consegue... Mais uma barra de ATB... Aí são 6... E o Adelman Toys tem 1% de chance de dropar esse item, você pode aumentar isso aí para 1,1% com o Conocer Catalog E o Long Geek que eu vou mostrar daqui a pouco tem 5% de chance de dropar esse componente, 5 e-mails se você tiver com o Conocer Catalog Ok, uma coisa que eu recomendo é, como tem a mesma chance base de conseguir o Platinum Ingot, deixa eu explicar outra coisa Só que como é que funciona o jogo, ele primeiro checa se você vai conseguir o item raro, se você conseguir vai para o item comum Aí eu estou falando de chance base porque, na verdade você tem 24% de chance mais ou menos de conseguir o Platinum Ingot com o Adelman Toys Porque você tem 1% de chance de conseguir o Travesse Herdor E você tem 20% de chance de conseguir o Platinum Ingot enfrentando o Long Geek, é muito mais difícil Aí, fazer o seguinte, já que a chance é a mesma Começa a batalha... não, comecei com o paradigma errado Ok, outra coisa É que isso aqui eu estava... eu usei o paradigma para outra coisa Comece com o Rapid Growth E depois tem esses paradigmas aqui Eu vou mostrar... não, não vou mostrar todos porque não precisa Para essa batalha aqui Mas eu vou usar os mesmos paradigmas para o Long Geek Aí lá eu explico melhor Comece com o Rapid Growth Manualmente com a Fang Coloca a Bravera Em todo o mundo Não precisa se preocupar com o ataque do... do inimigo Pronto Bravera em todo o mundo Chama o Idolo Coloca em... modo Gestalt E... dispensa ele imediatamente Aliás eu estou... eu usei o Brevera na... na Vanille Ela tem magia mais forte Mas... sei lá... com o Brevera e Feifera ela prefere usar... Ataque físico Por algum motivo Mesmo tendo magia mais forte E... para não perder tempo eu... Colocando o Brevera só nela Aí debilita... ele... ele é vulnerável basicamente esse status Você pode... você pode aumentar o dano causado... usando... em Fire Mas aí eu perderia tempo com isso Quer dizer... ele... com esse nível que eu estou... essa batalha é fácil Então... Você economizaria alguns segundos talvez... mudando para o... É... para digamos com o Synergist E colocando em Fire para causar mais dano Mas... não é tão necessário assim Aí você mata bem rápido a Damantoise Se você tiver... 3 TPs para usar a Invocação Se não pode demorar um pouquinho mais Eu vou conseguir 1 minuto e 10 mais ou menos 1 minuto e 11 Não conseguir Platinum Ingot Aí é o seguinte... se você tem... 3 TPs... para fazer a Invocação Reseta o jogo Vai aqui... quit e tal... e... tenta de novo Até você conseguir o Platinum Ingot ou Trapsy Herdor Melhor ainda Aí... uma boa coisa... é você ter... Enercest... com todo mundo E ainda esse Champions Bad... para recuperar a TP... Quando você mata o inimigo... quando você ganha uma batalha... Aí enfrenta esses Goblins... enfrenta esse inimigo voador... e tudo mais... Mas... isso ajuda a recuperar a TP... para enfrentar de novo o... Long Gi... e formar Platinum Ingot assim... Aí... é... antes de você cumprir a missão 63 do Damantoise... esse cara aqui... era o Damantoise... mas agora ele é o Long Gi... que é uma tetraluga gigante bem mais difícil... é o inimigo mais forte do jogo... fazer um corte e... mostrar a batalha contra ele... ok... então vamos lá... Agora eu estou com equipamentos melhores... Estou com 3 Magistral Crest com a Vanille... é... arma de nível 3 com os 3 personagens... aí eu aumentei a força e a... é... força da Fang e da Lightning... acho que para essa... batalha aqui... é... eu deveria estar com a evolução do Belladonna Wendy... com a Vanille... facilitaria algumas coisas... é... algumas outras escolhas de equipamentos... talvez... aumentar a magia em vez da força pudesse... tornar a batalha mais fácil... é... 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 Mas enfim... também vai... dar certo... outra coisa... é... 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 o Long Gi começa a batalha... já atacando com o Ultima... aí eu faço um paradigma com... dois setinelas de uma... e um médico... porque... não tem espaço para... muitas outras coisas... o que dá para fazer ao invés disso... é colocar três setinelas... nesse... paradigma que eu mudei... aí para esse agora... deixar dois sinérgicos e a Vanille como... médica... porque ela é melhor desses três... é a melhor... médica do... do grupo... na verdade... considerando todos os seis... e... esperar que o... é... é... esperar... bufar... até que você consiga... consiga... protética... e... protetira... e... feifra... para aumentar ainda mais força... e... é... é... magia... mas aí eu prefiro... mas aí eu prefiro... eu gosto de ter a... a Vanille... ou a Feng... como líder... para... usar automaticamente... é... usar manualmente... essas... é... esses buffs... mas é... é... aí eu tava com pressa na verdade... é... eu... bem realmente dava para ter feito um paradigma com... médico... dois sinergis... é... só que aí eu teria que esperar... para... Feng... usar o... o... o protetira... e o feifra... aí... usei invocação mesmo... dava para matar as pernas... mas... enfim... é... aí eu tô deixando o... o... a invocação aqui... enquanto eu dou... debuff... aí no final das contas... o... o... é... a questão toda é tempo... eu preciso ter tempo de... usar... para dar... causar Stagger... duas vezes... no long... eu acho que tem... estratégias que dependem... só de um... Stagger... mas enfim... é... é... que... eu tô usando os equipamentos que eu tinha... eu acho... eu fiz a evolução da... Biling Rod... com a Vanille... a evolução da... Lyle Heart... com a... é... Lightning... e a evolução do Taming Paul... com a... Fane... talvez não fosse essa aqui... a melhor... opção... mas... vamo lá... aí eu... deixei o Paradigma com... Sabotador... só para... causar... Slow... que a... só a Feng pode fazer isso... nesse grupo... e beleza... aí... eu... causa Stagger... levar até... o máximo... aí eu... Paradigma com... Sabotor... e dois... Comandos... aí no último... aí no último momento... antes de causar o... do... dano registrado... Você muda pra 3 comandos Pra aumentar o dano Bom, eu fui um pouquinho confuso, mas vamos lá Devastation, Sabotur 2 comandos Usa a magia death Aí, um pouquinho antes de registrar O dano, muda pra 3 comandos Pra aumentar o dano causado Pela magia death O long game não é vulnerável a Morte instantânea Mas, você pode causar Bastante dano com a magia death Aí, faltou um pouquinho ainda Então, vamos Causar Stagger nele de novo Usar magia death mais uma vez E é isso Importante causar Poisson Porque é isso E o quanto antes, porque aí vai aumentar O dano que ele vai levando Ao longo dessa caída dele Pronto, morreu Ok, então isso aqui é a estratégia pra matar O mais rápido possível O long game Causa de todos os buffs Usa magia death Com um paradigma com Sabotur 2 comandos É um pouquinho antes De causar o dano, muda pra 3 comandos E por que um pouquinho antes? Pra dar mais tempo pros outros caras atacarem Né? O ideal O ideal é você não É... Interromper muito Os outros personagens Deixar a... Pra mudar no último instante E maximizar o dano dos outros personagens também Bom, então agora eu vou Falar mais sobre o... É... Threadhunter Bom, como eu disse Isso aqui não é a melhor maneira De você derrotar o long game Então... Aí se vocês não gostaram do meu método Vocês podem procurar outros Por aí E não precisa ficar avisando Que tem outras maneiras De matar o long game Eu sei que tem Mas... Enfim Vamos lá O Threadhunter Pra você conseguir esse troféu Pro Ex-Achievement Como eu preferi chamar Você precisa ter conseguido Em algum momento Todas as armas e acessórios Não precisa ser tudo Ao mesmo tempo Nem sei se é possível Ter todos os acessórios É... Ao mesmo tempo Que... Que eu quero dizer com isso É... Por exemplo Se você... Se tem a arma de nível 1 Aí você evolui pra de nível 2 E eventualmente Pra de nível 3 Pra conseguir esse troféu Você não precisa recomprar A de nível 1 Que você usou Pra evoluir Pro 2 Não... Você já teve em algum momento Essa arma Então... Pro... Pra efeitos desse troféu Você... Já... Já tá registrado Isso aí Aí... Consulte um guia Pra ver todas as armas e acessórios Eu não vou listar aqui Não seria... Lá muito útil Bem melhor Consultar um guia Mas tem algumas coisas Alguns acessórios Que eu gostaria de mencionar E algumas armas também Amber Ring Frost Ring Spark Ring Aqua Ring Zerpher Ring E Clay Ring Você não pode comprar É importante notar aqui Que... Esses acessórios Tem evoluções Então você Precisa evoluir Esses acessórios Pra conseguir o Threadhunter Se você vender Ou desmantelar Esses acessórios Você pode perder Permanentemente A possibilidade De conseguir o troféu Então não façam isso E alguns desses Você só consegue Em baús Que estavam Em... É... No outro planeta Lá em Cocoon Mas aí você pode É... Conseguir esses itens É... Desmantelando Outros Aí eu menciono Quais são esses outros Itens Mais pra frente Aí... Titanium Bangle E... Nimble Toe Boots Você só consegue Comprando E o Titanium Bangle Que aumenta o HP Tem uma coisa engraçada A... A parte anterior Desse... A evolução anterior Do Titanium Bangle Você poderia usar Essa arma Esse... Esse acessório Pra evoluir E transformar No Titanium Bangle Mas você não precisa Porque o... É... Você pode comprar Esse item E o posterior É... Você também consegue De outras maneiras Que não evoluindo Titanium Bangle Então... Você pode Meio que... Passar o jogo inteiro Sem ter acesso Sem... É... Querer ter esse item Você... Eu só comprei Esse Titanium Bangle Pra cumprir O troféu Por exemplo... Inclusive... Acho que foi a última coisa Que eu vi Porque isso aí confunde Porque... Eu vou... Checando... Os acessórios que eu... Tenho... Aí eu preciso lembrar Quais... Eu acho que eu já tive Esse Titanium Bangle Eu ignorei porque... Bom... De HP né... Então... Se eu não tenho aqui É porque eu usei Pra atualizar... Pra outro... Mas não... Esse aqui... Você só consegue comprando... E você não precisa evoluir o anterior... Então... Isso aqui vale uma nota... Mesma coisa... O Nibotu... Boots... Aí... Tem também o... Serenity Sashet... Que... Você posteriormente... Evolui pro... Safeguard Sashet... Você precisa comprar esse... Item... Porque... Senão... Você não consegue de outra maneira... Aí... Armas... Também tem casos que você precisa comprar... Organics... Aldebaran... Sacrificial Sarco... Malfa... Tiger Claw... E... Dragoon Lens... Isso aí... Você só consegue comprando... Na Gilgamesh Shink... Bom... Alguns equipamentos... Você só consegue... É... Atualizando... Então... É... Uma boa... Dica... Pra... Atualizar os equipamentos... É... Usar o Sturge Bone... Que... Você pode... Usar 36... Pra aumentar o multiplicador... Pra... Três vezes... Gastando... 2.880 Gil... Na loja... Creative Comforts... Essa aqui... Acho que é a melhor maneira... De você... Aumentar o... Multiplicador... A maneira é mais barata... Aí... Venda todos os componentes eletrônicos... Aqueles que dão mais... Experiência... E compre... O... Supercondutor... Particle Accelerator... Ultracopact Reactor... Nessas lojas que eu tô mencionando... Lenora's Garage... E... R&D Depot... Que... Esses aí... São os... Componentes que dão mais... Experiência... E na verdade... É mais eficiente... Você vender os... Os outros... Que não sejam esses... E... Usar esse dinheiro... Pra comprar esses... Esses itens aí... Aí... Você consulta o guia... Ver quanto que precisa de experiência... Aumenta o multiplicador... E depois... Usa eficientemente... Esses componentes eletrônicos... Pra... Ganhar experiência... Sem... Ganhar muito... Pra... Evoluir o... Equipamento... Sem ganhar muita experiência... A mais... Ou seja... Precisa de 40... Você precisa... Ganhar... O mais perto... De 40 mil... Possível... E não... Gastar um equipamento... Que dá 70 mil... De experiência... Né... Aí... Não vale muito a pena... Aí... Pra conseguir o... Dinheiro necessário... E vai precisar de muito dinheiro... Pra evoluir... Principalmente as armas... É... Em frente... Ou o Long Gi... Ou a Daman Toys... Pra formar... O... Platinum Ingot... Aí... Eu já mencionei... O... É... O Long Gi... É melhor... Pra você conseguir... O... Trapez... O... E o... É... É... Daman Toys... É até melhor... Pra você conseguir... O Platinum Ingot... Que a chance... É a mesma... A chance base... De ganhar o Platinum Ingot... E a batalha... É mais rápida... Você não vai... É... Matar o Long Gi... Em menos de... 1 minuto e... 10 segundos... Então... Pra formar... A Platinum Ingot... É melhor ir no... A Daman Toys... Tem um... Perto do... É... Daquele... Save Point... Que eu usei... É... Logo depois... De enfrentar o... A Daman Toys... E antes de enfrentar o Long Gi... Então... Você pode salvar lá... É... E frente ao... A Daman Toys... Se não dropou... O Platinum Ingot... Ou... O... Trapezou... O Hedron... Reseta... E tenta de novo... Isso se você usar a Invocação... Que aí é mais rápido... Aí de 1 minuto... 1 minuto e 10... Em... 1 minuto... Em... 1 minuto e 10... Você... Vai conseguindo... O... Splat Ingot... Necessários... Aí depois que você... Gastou o TP... Pra fazer a Invocação... Aí você pode... Enfrentar... O Long Gi... Enfrentar os outros inimigos... Enfrentar de novo... A Daman Toys... Do jeito que você preferir... Isso pra recuperar o TP... E poder usar a Invocação de novo... Aí se você tiver... Tendo dificuldade... De conseguir o... Trapezou o Hedron... Tem uma maneira de... Multiplicar por 3... O... 1 Trapezou o Hedron... Que você tenha... É... Depois de enfrentar tanto... É... A Daman Toys... Tantos... Long Gi... Pelo menos um deve dropar... Mas... Conseguir 6... Que é o número necessário... Pra conseguir o Threadhunter... Pode ser um pouquinho complicado... Eu não tive muita dificuldade... Eu... Talvez... É... Que é... Você compra o... Mist to Ten... Na Plotus Workshop... Por 11 mil Gil... Ou usa... O que você ganhou em Eden... Aí você... Evolui... Esse... Essa arma com... 36 Sturge Bones... 50 Super Conductors... E depois atualiza... Com a Scarletite... Ou seja... Você... Usa esses... Esses componentes que eu mencionei... Aí vai chegar no nível máximo... Aí usa a Scarletite... Pra ir pro próximo nível... É... Aí você compra o Scarletite... Na... The Mother Lord... Por... 100 mil Gil... E... Isso aí vai virar a... Erine Scane... Que aí você evolui com... 36... Eh... Sturge Bones... E dois... Ultra Compact Reactor... E depois... 15 Sturge Bones... E 27... Super Conductor... E depois atualiza com... O... Trapezo Hedron... Que você tenha... É isso aí vai virar... A Nirvana... Que é a melhor arma da Vanille... Aí você usa... 36 Sturge Bones... E 26... Ultra Compact Reactor... E depois... 36 Sturge Bones... E dois... Particle... Accelerators... E doze... Super Conductors... Pra chegar no nível máximo... Da Nirvana... Aí você desmonta a Nirvana... E... Você consegue... Três... Trapezo Hedron... Entre outras coisas... Aí o custo total disso... Um milhão... Quentos e sete mil... E quatrocentos Gil... O Trapezo Hedron... Não incluso nesse custo... Senão iria pra... Três milhões... E tudo mais... E... Eu peguei esse método... Do... É... De um guia do Gamefax... Faramfunds 13... Upgrade Guide... Do... Drogan 13... E só pra terminar... Tem... Seis itens... Que estão... É... Nas steps... Que... Você não consegue comprando... E a maioria... Você não consegue de outra maneira... Que são os... Charms Elementais... Earth Charm... Wind Charm... Lightning Charm... É... Aí tem os F-Rings... Você não consegue de outra maneira... Também tá incluso aqui... Fire Charm... E o... Ice Charm... Aí eu... Nem mostrei pegando... Mas... Eu acho até... Mais rápido... Mais fácil... Mostrar aqui no mapa... São esses pontos... Que eu marquei... No círculo... Vermelho... Aí você precisa de... Desses itens... Pra... Conseguir o... Treasure Hunter... Aí se você não pegou... O... Os... Que eu mencionei lá... Que dão proteção elemental... Ember Ring... Etc... E também não evoluiu... Esses itens... Ou então... Você tinha... Vendeu... Desmantelou... E não evoluiu... Aí dá pra você... Desmantelar... Esses Charmes... E... Conseguir... Os itens... Correspondentes... Bom... E depois que você conseguir... Todas as armas e acessórios... Você fala com o Bakhti... Em... Orba... Ele vai falar que você é um... Trojan Hunter... E você vai ganhar o... Troféu... Ativamente... O que for... Eu tô mostrando aqui... Ao vivo... Bom... Isso aqui é o final da série principal... Do Final Fantasy XIII... Teremos alguns vídeos essas... Mas... Praticamente sem gameplay... E... Sobre... Outros assuntos... Relacionados ao jogo... Então... Vou ficar por aqui... Obrigado por assistir... E... Até a próxima...